Hoje, Zé Duetê voltou a mostrar o que ele disse ontem, que talvez hoje o açougue dourado amanhecia com a sangria quase em toda alvenaria. Hoje, sexta-feira, 24 de abril de 2020, sangria do açougue dourado, o ras novo, Rio Grande do Norte Brasil. Gente, o açougue voltou a sangrar com força. Ele agora vai, como eu falei, que o açougue ia voltar e o açougue ia voltar a sangrar e ultrapassar o final do meio de abril e entrar o meio de maio sangrando com força. Tá aí, água para a gargalheira. Graças a Deus, gargalheira, tudo indica que sangra antes de terminar o meio. Dá um like, deixe lá. Tchau. 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 Tchau.